GENIAL! 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 Eu nem sei de que outra forma começar esse vídeo sobre esse filme, tem tanta coisa dentro dele, tanta coisa pra falar sobre ele e nada chegaria aos pés de GENIAL pra iniciar essa conversa. Então bora já começar esse papo sobre carlinhos e carlão? Eu sou o marcio jr e esse aqui é o projeto nascente, teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e hqs e o papo hoje é sobre um filme nacional original da amazon prime. A direção é do pedro amorim e esse filme merece todos os aplausos devido a roteiro, direção, atores, tudo real. A questão é que a gente acompanha a história do carlos, um cara que desde moleque ouve do próprio pai que ser gay ia ser uma aberração e esse cara cresce machista, cresce homofobico, rodeado de amigos do mesmo nivel, machistas e homofobicos ali e um dia o guarda roupa dele do carlos quebra e sai pra comprar outro até aqui numa loja, ele encontra um armário que ele compra por alguns reais e esse armário é entregue na casa dele e é onde o filme realmente tem o começo. O chefe do carlos é gay, o dono dessa loja também é, um dos funcionários do bar que ele frequenta também é gay e todos esses 3 sofrem por homofobia com homofobia por parte do carlos em algum momento. Mas depois que o armário é entregue, quando bate 19 horas no relógio, surge uma nova versão do carlos, o carlinhos, completamente afeminado, gay, livre, leve e solto e quando o dia amanhece, o carlos hetero, machão, homofobico, volta, mas ele precisa lidar com as consequências do que o carlinhos fez na noite anterior. Obviamente, durante a noite ele tem experiências homos, homossexuais no caso, ele sai com caras, tem encontros, ativa o tinder na parte de homens, vai pra baladas, enfim. E o filme tem uma pegada muito simbólica na verdade. O armário que ele compra é o simbolo principal de sair do armário, digamos, já que aquele armário parece até ter um ar mistico. Tem até a fada madrinha, se vocês analisarem, que seria o dono da loja que vendeu o armário pra ele. Obviamente simbolizaria a questão de sair do armário. Mas como o carlinhos só surge a noite, não é exatamente uma saída do armário, é algo provisório, como se o carlos realmente fosse um gay enrustido. E a parte homossexual do mundo, digamos, quando ele se transforma, é representada justamente assim, como se fosse um mundo a parte, mundo homo a parte, como se fosse algo até mágico, é representado como se ele realmente virasse. E isso pode parecer algo estereotipado. Eu tive um pouco de resistência no comecinho assim, falei, nossa, quanto estereótipo, quanta coisa. Mas tem lógica dentro do filme, tá bom? Então, a visão machista, de onde surge a visão homofóbica, porque uma coisa tá muito conectada à outra, né? É essa visão machista e homofóbica de que as pessoas viram gays, né? Que ser gay é ter uma opção, a temida, o temido ter uma opção sexual, que é como se fosse ligar ou desligar um disjuntorzinho. Por isso, é representado como se ele fosse oito, oitenta, os dois extremos, né? Tudo muito extremado. Um machão homofóbico ou um gay afeminado, né? De dia e de noite, digamos ali, respectivamente. Dá pra entender isso, né? É representado ali como se ele virasse gay, não como se ele realmente ou simplesmente fosse. E a questão de parecer um mundo a parte, um mundo homo, né? Tanto é que o Cadinho, aquele homofóbico ali do time, até fala que parece que tem gay em todo lugar. Isso é mostrado dessa forma no filme, porque essa mentalidade homofóbica acha, ou pelo menos quer crê, né? Que o mundo gay é um mundo a parte, como se ele não coexistisse com o mundo hétero, ou como se ele não tivesse existido nos anos anteriores. E a real é que não existe mundo gay e mundo hétero. Existe uma coisa só. E essa resistencia gay, vou fazer outra análise aqui, que a resistencia gay existe, digamos, a parte, né? Simplesmente porque ela é constantemente excluída, colocada de lado como se não fosse algo normal. E o tratamento que a gente recebe muitas vezes faz com que seja mais confortável a gente mesmo criar esse mundo paralelo pra não se machucar fisicamente ou verbalmente. E o filme usa muito essa ponte entre machismo e homofobia porque é justamente por um ser o braço do outro, que até mesmo héteros são colocados em posições delicadas simplesmente por serem mais tolerantes ou por não serem então totalmente machões escrotos. A verdade é que o machismo atinge a todos por ser algo estrutural, faz parte realmente da estrutura, mas atinge especialmente as mulheres por serem colocadas como corpo ou objeto da sociedade e a dona do bar vai representar isso aqui no filme e atinge a classe lgbt, lgbtq, enfim, toda a sigla no caso, por colocar a classe como se fosse inferior. E atinge os próprios héteros que acabam reproduzindo o discurso, acabam reformulando e reformulando a própria estrutura senão eles não são colocados, aliás, se eles não fazem isso, eles também são colocados como inferiores. E ai o filme usou diversas vezes a questão de como um machismo e uma homofobia exagerados são indicios de um comportamento que pode indicar uma maneira de compensação. O carlos mesmo, completamente escroto, completamente machista, completamente homofóbico e era só uma maneira, na verdade, de compensar o próprio desejo homo e compensar o que ele realmente era. E a gente vê que quanto a ele, o maior problema real não é interno, é externo. Ele tem aquelas noias dele depois que ele vê o que ele fez durante a noite, mas a maior noia dele é sempre do que os outros vão achar, é algo externo, do que os amigos vão achar. E é assim que se reforça toda a estrutura machista e uma forma até mesmo cultural de forçar as pessoas pra dentro do armário. Ninguém quer ser motivo de piada, ninguém quer ser motivo de chacota. Então depois não pergunta porque o coleguinha tá dentro do armário ou porque fulano tá dentro do armário, sendo que toda a estrutura, ou talvez até uma piadinha sem graça tenha reforçado isso. O filme foi representando várias coisas bacanas como o gay pode e deve ocupar todo o esquema da sociedade, seja como gerente, seja como chefe, seja como mecânico, seja como jogador de futebol, sem precisar ser algo apartado, separado da própria sociedade. O filme também representou ali como uma família que repete e propaga homofobia e machismo pode acabar sofrendo uma ruptura muito grande com uma nova geração que não depende só das informações do pai do patriarca machista. Ou você realmente nunca se perguntou ali porque as novas gerações estão saindo do armário muito mais facilmente do que as gerações antigas. Nas gerações antigas, nas gerações anteriores, a principal fonte de informação era dentro de casa e dentro de casa existia a propagação, a conversinha de que aquilo era uma abominação, que aquilo era errado, como a gente vê ali no começo do filme. O sobrinho do Carlos até surge pela primeira vez no filme, se vocês lembrarem, conectado, completamente conectado à internet como representativo disso. De que tendo conexão com o mundo fora da própria casa, a gente entende que ser gay, lésbica, bi, trans, queer, enfim, que isso não é errado. Que isso não é fora da caixinha. Que existem mais da gente, que existem semelhantes e que a gente é normal. Que anormal simplesmente é intolerância e ódio. Inclusive, o filme representa e representa muito bem os temidos almoços de família dentro de uma família tradicional e retrógrada. Representa as cobranças que só afastam os filhos e os netos, representa aquelas perguntas idiotas de as namoradinhas. Representa como os pais põem os filhos no mundo pra serem peões e concretizarem os desejos dos pais e não os desejos dos próprios filhos. Mas aí, a transformação do Carlos em Carlinhos acaba se tornando mais conhecida. Ou seja, a figura da gay afeminada acaba sendo forçada nos círculos dele, no trabalho quando ele faz aquele show drag no ferão, na família quando o sobrinho dele acaba mostrando esse vídeo pra família, enfim. E é aqui onde o filme começa. O filme mostra como a figura da gay afeminada é forte, politica, é ela que abre caminho até mesmo pra gay padrão machona. É a gay afeminada que dá a cara a tapa, muitas vezes literalmente dentro da sociedade. A própria figura da gay afeminada é questionadora só de estar ali, só de existir. E isso, acontecendo isso, alguns círculos começam a aceitar ele melhor. Vocês repararam nisso? É ele se forçando ali que esse círculo começa a aceitar. Alguns companheiros do futebol até falam, o que tem a ver com quem ele dorme? Cara, é isso! O que tem a ver com que a outra pessoa vai dormir? Não vai dormir com você, vai dormir com a outra pessoa? O que tem a ver? Mas o Cadinho, o parceiro do trabalho e do time, um filme extremamente homofóbico não aceita. Tanto é que ele agride o Marcos e o Carlinhos depois. E aqui entra toda a concepção do filme. O pai do Carlinhos entende que é indiferente a orientação sexual do próprio filho quando ele percebe que foi o discurso que o pai do Carlos tinha que ajudou a perpetuar na sociedade o discurso homofóbico e esse discurso é que quase matou o próprio filho. A gente entende que violências tem diversos tipos. Temos violências físicas, temos violências verbais, a gente entende que uma grande parte dos machistas talvez nunca saiam da violência verbal. Mas a gente também entende que é esse tipo de discurso hoje legitimado em um maior nível de poder da escala federal que a gente tem, infelizmente, que é esse tipo de discurso que legitima aquelas violências físicas que a gente vê no filme. Seja com um milkshake, seja com uma coronhada, ou seja com uma lâmpada na cabeça, ou seja você sendo arrastada pela rua e apedrejada na realidade. Sério, não legitima isso não, tá? Você pode realmente nunca erguer a mão pra um gay, mas se você tem um discurso machista e homofóbico, você tá apoiando aquela pessoa que ergue a mão. E no fim, a gente aprende duas coisas com o filme, tá? Que a gente precisa gostar de quem gosta da gente e que infelizmente muitos de nós viram a lei estatística. Mas que aqueles que não viram, não só vivem, nós sobrevivemos. E é onde a música A Real Survive é uma ode a essa luta simplesmente por existir, por viver. Nós sobrevivemos. E sabe o por quê? Porque sobreviver, ser quem se é, né? E o que se quer ser realmente ali, sem as amarras e as regras do machismo, é a maior ofensa, é a maior resistência pra essa sociedade machista e homofóbica que a gente tem aqui hoje. Então é aqui que eu vou te falar o seguinte, a Will Survive, meus parceiros vídeos, vão sobreviver também. E é isso. Eu vou pedir aqui pra você deixar seu like no vídeo se você curtiu e eu vou pedir pra você se inscrever no canal porque isso ajuda o canal a crescer. Ativa o sininho aí também pra receber as notificações dos próximos vídeos e aí a gente se vê nos próximos então. Tchau, tchau! Tchau, tchau!